Olá investidor, meu nome é Denis Marsura e hoje vou falar pra vocês de novo, mais uma vez, sobre a Signals. Isso mesmo, a Signals é uma plataforma que vai ajudar o trader. Cara, eu sou um trader horrível, sou péssimo, sempre perdi dinheiro com isso, mas agora eu comecei a ganhar dinheiro e eu quero ajudar você também a estar ganhando dinheiro. Eu estou usando a Signals pra fazer os meus traders, isso mesmo, eu uso pra fazer os traders de Ether com Bitcoin. Então, quando você acessar o site, que o link vai estar aqui na descrição, você se cadastra, aí você pode estar usando a versão Alpha desse sistema pra estar aprendendo sobre como é que funciona esse mercado de compra e venda. Ele vai dar dicas pra você. Então, aqui ele vai avisar você quando você deve vender, quando você deve comprar e o quanto você vai ganhar de lucro de cada operação. Interessante que eu fiz essa última operação com ele, ele falou pra mim comprar a 69, eu comprei e eu vendi a 72 e agora caiu de novo. Então, é fantástico essas dicas que esse sistema dá. É óbvio que às vezes você perde, mas a maioria são ganhos que você tem. Recomendo muito você estar usando, mas também você ter o seu sexto sentido. E ajuda bastante. Às vezes a gente tem que escutar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento e também estar aplicando aqui junto. O computador não acerta sempre também. Aí que ele mostra os gráficos, como é que funciona e tem outras operações, outros portfólios, né? Outros, vamos dizer assim, outras estratégias pra você estar participando. Então, tem de LTC, BTC, tem BTC dólar, tem várias estratégias. Aí você pode estar clicando aqui e estar participando. Ele vai explicar pra você como é que funciona essa estratégia. Ele vai dar pra você a hora que você deve... Olha, deu 8% numa transação aqui, ó. No dia 18 ou dia 22. Quem ganha isso é muito dinheiro. Aqui deu 0,34, aqui deu mais 1,27. Então, ele vai mostrar pra você a hora que você deve comprar, a hora que você deve vender. Olha, ele mandou vender o Bitcoin. Por dólar, tá vendo? Então, quer dizer que ele vai dar uma caída de novo. Eu tenho que ficar muito atento a esses detalhes. Pessoal, agradeço você ter assistido o meu vídeo. Indico, super indico eles. Tem aqui o link pra vocês ficarem. Olha, faltam poucos dias pra acabar aí com o deles, tá? 4 dias só. Você tem 4 dias pra estar fazendo esse investimento. Clica aqui nessa bolinha aqui que vai aparecer. Inscreva-se no meu canal. E fique por dentro das melhores oportunidades pra você ganhar dinheiro nesse ano de 2018. Se você não ficar rico, a culpa é sua. Tá? Não é minha não. É somente sua a culpa. E obrigado por assistir meu vídeo. E obrigado por assistir meu vídeo. Tchau. E aí E aí